O candidato à prefeitura de Barueri, que prometeu uma secretaria ao empresário e ex-coach Pablo Marçal, perdeu as eleições. Então, até essa, deu ruim ali pro Pablo Marçal, hein, Álvaro Noceira? Ajustando ali, né, alongando o pescoço. Álvaro Noceira, que ficou também horas e horas ontem conosco aqui, trazendo a apuração. Tem que entrar alongado, relaxado, mas a gente já tá falando de 2026. Então, prepara aí a mentalidade pra ansiedade desse povo, viu, Álvaro Noceira? Agora, quem não tá podendo falar em futuro de secretaria nesse momento é Pablo Marçal. Pelo menos não nessa, né, porque não foi só esse convite que ele recebeu, a gente precisa lembrar. Exatamente, Evandro, uma boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. A gente para um pouco de falar das eleições municipais aqui de São Paulo, de 2024, e já começa a falar de 2026. Paulo Marçal, então, gostaria ali de ingressar na política já a partir de 2025, mas acabou não acontecendo. Isso porque o empresário ficou em terceiro lugar nas eleições municipais de São Paulo. Ele que conseguiu uma votação bem expressiva, com mais de 1 milhão e 700 mil votos, mas mesmo assim ficou atrás do segundo lugar, Guilherme Boulos, e acabou não avançando para o segundo turno. Dias depois, ele recebeu um convite para ingressar à Secretaria de Empreendedorismo do município de Baru-Eri. Porém, o empresário, ele aceitou esse convite, ele disse que estava precisando dessa experiência na vida pública para ter uma bagagem maior. Mas Gil Arantes, do União Brasil, que havia feito este convite, acabou não se elegendo. Ele perdeu no segundo turno para o candidato Beto Piteri, que conseguiu a reeleição. Agora, então, fica a expectativa de quais serão as ações, os próximos passos de Pablo Marçal. Se ele vai tentar o governo do Estado de São Paulo em 2026, ou então a presidência da República, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Pelo que ele tem deixado claro, provavelmente o projeto também seja 2026, se até lá não houver um processo de ineligibilidade que impeça que isso aconteça, Langani. Pois é, mas eu acredito que a live que ele fez com o Guilherme Boulos foi um tiro no pé. Por quê? Mais um. Exatamente. Por quê? Porque ele colocou em risco que Guilherme Boulos assumisse a prefeitura de São Paulo. Ele deu palanque para Guilherme Boulos. Imagina se Guilherme Boulos ganhe. Então ele colocou o projeto pessoal dele acima de valores de direita. Aí eu pergunto, que direita é essa? Que direita é essa que coloca os seus valores, dá palanque para um candidato de esquerda, um candidato que flerta com ideias comunistas, pensando no seu projeto pessoal. Então, evidentemente, muita gente rachou com o Pablo Marçal. Se isso te surpreendeu também, Segré? Não, que o Pablo Marçal tenha feito isso não me surpreendeu. Me parece que ele está preocupado com uma questão de coortes, de crescimento pessoal. É válido, não tem problema nenhum enquanto a isso. Mas na política, esses gestos que podem ser considerados traiçoeiros para um tipo de eleitor podem se pagar muito caro. De qualquer forma, ele já falou que vai ser candidato se a justiça eleitoral não o deixa inelegível. Tanto pode ser para o governador de São Paulo como para o presidente da República. E nós devemos lembrar que o Murilo Hidalgo, do Instituto Paranapesquisas, mencionou que o nome do Marçal será avaliado dentro das pesquisas que eles vão fazer. E nós devemos falar que o Marçal é avaliado dentro das pesquisas que eles vão fazer.